Então gente, agora eu vou fazer o tour da casa Que foi tão pedido e esperado E essa aqui é a minha casa Do lado de fora, é gigantesca Então eu vou parar de falar pra começar a filmar logo Porque vai demorar E não, não tem bagunça Dentro da casa Ela normalmente não é assim tão bagunçada Mas é porque hoje é segunda-feira E ontem foi dia de lavar as roupas Então as roupas estão todas pagadas por aí Então aqui é a porta da frente A gente abre a porta da frente Chegando aqui, eu não vou me mostrar no espelho Porque eu sou de biquíni, a gente tá tomando só lá fora Peraí que a Lena tá aqui Aqui a gente deixa os sapatos Tem o tapete da entrada Aqui tem um armário onde a gente guarda os casacos de inverno E as botas de inverno E aí tem umas cadeiras Ali tem um espelho que eu não vou mostrar muito E aqui nesse ponto inicial Ali embaixo Eu vou filmar depois pra vocês que é o nosso porão Ups E aqui é o resto da casa A casa só tem um andar e o porão Que não é bem o porão Eu vou mostrar pra vocês Se vocês vão entender Então começando aqui Ele tem um outro espelho Se tu vira à esquerda Tu vem nesse corredorzinho aqui Que é tipo uma salinha Aqui tem o quarto dos meus old parents Que eu não vou entrar Porque obviamente eu não vou entrar Aqui tem uma escadinha Que leva pros quartos Eu não vou fazer o tour do meu quarto E do meu banheiro hoje Eu vou mostrar assim só por fora Aqui é o quarto da Dominique Tá bem arrumado até Porque costuma ser Aqui fica um armário Tipo um armário qualquer Pra guardar a roupa de cama Fica o meu quarto Aqui é o quarto da Cintia Que é minha outra host sister Aqui é o meu banheiro Que eu vou fazer um tour junto com o meu quarto Vocês podem ver que minha casa Tem um monte de detalhes Tipo antigos E umas pinturas E umas coisas assim Então aqui eu volto pra parte Que é onde fica a frente da casa Que tem outro armário de cacarecos Aqui Então é quando eu tô subindo aquela escadinha Se eu viro à esquerda Ainda tô aqui Tá muito engraçado Se eu viro à esquerda Tem uma pintura enorme aqui Aqui é a mesa de jantar Que a gente vê em ocasiões especiais Ali tem um Tipo um Um buffet Que eles chamam E aqui tá com as roupas Que a gente lava E deixa aqui Que daí a gente vem pegar Nessas próprias roupas E tem muita Muita coisa bonita Eu acho essa casa Muito bonita a arquitetura Olha só Ela é toda Isso aqui é tudo feito à mão E os lússes É tudo bem antigo E aqui tem outro balcão E aqui chega o sofá Daí tem sofá Poltrona Poltrona Tem uma cortinona A nossa TV A lareira Que eu nunca vi ligada O Xbox Que é o que toca tudo Que toca o Netflix Que um dia talvez eu explique pra vocês Tem outro sofá de couro Mais uma pintura Lena Excuse me E então aqui é a visão Por aqui E se eu seguir reto Que tem mais umas coisinhas Aqui é coisa de viagem Todos os lugares que eles vão Eles compram coisa E colocam aqui Aqui tem um armário Que é de comida Tipo de salgadinho Que a gente come Quando você está vendo o filme Aqui é minha cozinha gigante Então aqui eu tenho Uma geladeira de duas portas Essa aqui é a geladeira Essa aqui é o freezer É imenso Deixa eu mostrar pra vocês Quando eu cheguei Eu fiquei impressionada É uma coisa imensa Aqui ficam mais salgadinhos Aqui eu não faço ideia do que fique Não sei Todo armário aqui em volta Balcão Aqui tem mais Aqui é tudo comida Lá em cima é comida Aqui é Tipo Louça e tal O fogão Tem tipo uma ilha no meio Tá meio bagunçado Tem o gato aqui Say hi kitty Ah ela tá fugindo A pia lavadora de louça A gente não lava louça aqui É tudo na lava louça Aqui dentro fica a torradeira Que eu todos os manhãs tenho A minha torradinha Eles são italianos Então eles tem umas coisas Do papo e tal Eles já foram pra Itália Acho que umas duas vezes Aqui tem O lixo A comida dos gatos Que a gente dá comida Pros gatos lá de fora Tem umas vassouras Que minha irmã Não tava limpando ontem Aqui as latinhas A gente guarda as latinhas Porque cada uma vale 5 centavos Então a gente leva de volta E ganha 5 centavos Aqui fica a mesa Que a gente normalmente usa E aqui é o quarto Dos meus house parents De novo Que tem outra porta Que fica lá Outra porta Que daí dá pra aquele corredorzinho De novo Aqui é o meu backyard Que eu vou passar por ele Mais tarde Mas é Esse aqui é o backyard E agora eu vou voltar Lá pra frente Que eu vou fazer o porão Então de volta Naquele hall de entrada Aqui é a casa Que vocês já viram E aqui é o meu porão Que na verdade Essa casa tem que subir Uma escadinha Então isso aqui É como se fosse o segundo andar Esse aqui é o primeiro andar Dá até pra ver Que tem a escada Que divide Uma que vai pra baixo Uma que vai pra cima E esse aqui seria Tipo o primeiro andar Eu não sei se dá pra explicar bem Mas isso aqui Dá pra te ver lá fora Então não é bem um porão Não fica embaixo da terra O meu porão é gigante Pra começar Excuse me Aqui é a escada Que eu acabei de descer Que fica a área dos gatos Onde ele tá no xixi e tal Aqui fica uma geladeira Com bebida E coisa de festa Ele fica um armário A gente tem tanto armário Nessa casa Que eu não sei porquê Aqui eu não faço ideia Do que seja Eu nunca abri essa porta Eu nunca abri essa porta Eu acho que é para brumas Não, essa aqui Essa aqui Eu acho que eu abri essa Eu não sei Aqui tem uma coisa com livros Aqui é uma foto Dos meus old parents Quando eles se casaram Aqui tem uma outra lareira Aqui tem uns animais de madeira Tem uma girafa que eu adoro Eu adoro essa girafa aqui E aqui tem um armário Com filme Mas é tanto filme Que eu nunca vi Em toda a minha vida E tem a TV E mais filme E virando aqui Daí tu vê Ali tá a geladeira Por onde eu passei E tal O armarinho Com as fotos E aqui tem uma mesa de pedra E um sofazão E aqui tem mais Uns DVDs E Playstation Que eu já tinha mostrado Enfim Esse sofá é muito bom Adoro, adoro, adoro Esse sofá Ali tem uma mesa de escritório Que tem uns cacarecos Eu nunca vi ninguém trabalhando aqui Mas tem um laptop Então acho que alguém fica aqui De vez em quando Aqui tem uma mesa Daquelas de rock De mesa Mas não tá ligada Aqui tem mesa de pebolim Ali fica uma área de fora Que no inverno Os gatos de rua Ficavam morando ali Eu vou praquele lado primeiro E depois eu volto Porque esse lado aqui é mais fácil Aqui fica um casaco Com os armários Com um armário Com os casacos de neve Que eu peguei Os meus casacos de neve Dali Tá Aqui é um corredorzinho Aqui tem coisa Tipo tem Ups O aspirador de pó E tal Aqui ficou o quarto Do meu host brother Que tá uma bagunça agora Mas eu não vou nem ligar a luz Pra vocês não verem Pra vocês não verem Aqui fica a garagem Deixa eu abrir É uma garagem normal Cheia de lixo A gente não coloca os carros aqui A gente deixa os carros lá fora Mas isso aqui seria a garagem Tem um material de construção E os pneus e tal Aqui fica um outro banheiro Que é o banheiro Que o meu host brother usa E também tem a máquina de lavar Máquina de secar Aqui um cesto de roupa suja Sei lá Um banheiro normal Plena Aqui tem outro armário Que ficavam as roupas de Dominique Roupa de festa Ficam os vestidos mais longos aqui Aqui tem os potes Que eles fazem molho de tomate Então voltando aqui pro porão Pra área que eu tava Que é a área de lazer Ups Do porão Então Aqui agora é a parte mais legal Não é a parte mais legal Essa aqui que eu tava Era a parte mais legal Mas aqui é legal também Que é o segundo porão Não notem o barulho Que é do meu O banheiro aqui tá estragado Então tá correndo água Não sei Aqui tem umas coisinhas Cama de gato Aqui tem as coisas de sinuca Aqui é aquela área Onde os gatos moravam Que eu mostrei antes Que dá pra ver por ali Aqui tem um sofá velho Aquela ali é a poltrona Que eu gravei No meu primeiro vídeo Aqui no Canadá Ali tem Dá pra ativar a piscina daqui Quadro de hockey Porque eles são canadenses E canadenses gostam de hockey Aqui tem a mesa de boliche De boliche? Não De sinuca Mas a gente não usa Então tá aqui Tá até pra vender No Kijiji Aqui tem mais uma mesa Com mais umas tralhas Essa área aqui A gente não vem muito Aqui tem uma máquina de café Bem velha Pôster Deixa eu ver Ali tem vinho Que eles tomam muito vinho Aqui é uma esteira Que eu baixo aqui Eu faço exercício Mas ela fica assim Porque é uma forma romparta Tem umas bebidas Lá tem mais bebidas Aqui tem o teclado do Dominique Que ela toca teclado Aqui tem um karaokê Que a Dominique também canta Tem mais uma estralhas Aqui fica Eles fazem um monte de tomate E composta Porque eles são uma família Bem tradicional italiana Então fica lá Que é uma sala escura E aqui é um banheiro Deixa eu ver se eu acho outro pra vocês É um banheiro normal E tá com problema Então a água fica correndo E ali sou eu No espelho de novo E então foi esse o porão E agora eu vou voltar Lá pra sala Onde tinha a janta Que eu vou filmar A piscina pra vocês Então eu tô de volta Aqui na área Onde a gente come E eu vou filmar Lá fora pra vocês Close the door please Aqui tem uma churrasqueira É tipo uma sacadinha Aqui que é mais altinha Um varal Umas cadeirinhas E daí a gente desce aqui Nessa escada Ali é onde eu mostrei pra vocês Que dá pra ver lá embaixo Ali é o porão Aqui é onde os gatos Se cavam no inverno Tem uma planta de lavanda Aqui Aqui É a nossa piscina Uma piscina gigante Tem trampolim Tem o tobogã A piscina tem essa cor estranha Porque eles estão limpando Eles estão fazendo tratamento Então de cloro Ali que eu e a Helena A gente tava no sol agora Ali tem umas coisas dela Que ela trouxe Pra minha casa A gente colocou todas essas cadeiras Depois do inverno Aqui tem uma outra churrasqueira Que eu não sei se funciona Aqui tem uma mesa A minha host mom vai pintar Essas cadeiras agora E ela vai trazer uma outra mesa Que ela tem também Aqui tem um balanço Que tem uma proteção Aqui é um laguinho Que eles também já limparam o laguinho E eu acho que vão trazer um peixe pra cá Tem a pontezinha Que eu acho muito linda Desde o inverno Dava pra ver a pontezinha Se ela tava cheia de neve Aqui umas plantas Que a minha host mom vai plantar Aqui é tipo um depósito Que tem umas pranchas de surf E cadeira de praia E umas coisas que eles levam pra Flórida Que eles tem uma casa na Flórida também Aqui é uma mesa de madeira Uma tipo rede estranha Aqui dá pra lá pra frente da casa Que eu tô tipo indo em círculo Isso aqui é uma parreira Só que tá seca agora Porque é inverno Ali é a volta da frente da casa Ali dá pra ver a árvore Que é da frente da minha casa Que é a árvore que eu sempre bato foto Daí que a Helena tá ali na frente E foi isso O tour da minha casa É gigante Eu adoro essa casa Não sei como é que eu vou voltar Pro meu apartamento no Brasil O meu apartamento no Brasil É grande também Mas é que Eu não sei Eu adoro, adoro, adoro Essa casa E eu vejo vocês no próximo Bom dia, Montreal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau Tchau